Vamos fazer outro exercício da regra de Ruffini. Num outro vídeo, vou mostrar-vos porquê que isto funciona e a sua relação com a divisão algébrica. Mas aqui vamos só resolver outro exercício para que se sintam confortáveis com isto. É uma boa oportunidade para tentar simplificar esta expressão racional. Vamos fazer isto passo a passo. Vou começar por escrever todos os coeficientes do numerador. Temos um 2, temos... Cuidado! 2 é o coeficiente de x elevado a 5, mas não temos nenhum termo com x elevado a 4. Para o termo x elevado a 4, vou começar de novo. Temos o 2 de 2x elevado a 5, depois não temos nenhum x elevado a 4, portanto, fica 0x elevado a 4. O coeficiente do termo x elevado a 4 é 0. Depois temos menos 1 vezes x ao cubo, depois 3 vezes x ao quadrado, menos 2 vezes x, menos 2 vezes x, ou de grau 0, 7. Agora usamos aquele símbolo engraçado para a regra de Ruffini. Lembrem-se, a regra de Ruffini que estamos a usar só se aplica se estivermos a dividir por x mais ou menos qualquer coisa. O processo seria ligeiramente diferente se aqui tivéssemos 3x ou menos 1x ou 5x ao quadrado. Isto só funciona se tivermos x mais ou menos algo. Neste caso, temos x menos 3. Então, temos aqui o menos 3. O processo que vos estou a ensinar há inúmeros outros. Implica que passemos isto para o seu simétrico. O simétrico de menos 3 é 3. Agora podemos aplicar a regra de Ruffini. Baixamos este 2 e multiplicamos. 2 vezes 3, que dá 6. 0 mais 6 é 6. Depois multiplicamos isto por 3 e dá 18. Menos 1 mais 18 é 17. Agora multiplicamos isto por 3. 17 vezes 3 é 51. 3 mais 51 é 54. 54. Multiplicamos isto por 3. Começamos a ter números bastante grandes. Quanto é que isto dá? 50 vezes 3 é 150. 4 vezes 3 é 12. Isto dá 162. Menos 2 mais 162 dá 160. 160. Por fim, 160 vezes 3 dá 480. Adicionamos 480 a 7 e dá 487. Só temos um termo ou um número à esquerda desta barra, já que estamos a fazer a versão estándar da regra de Ruffini. x mais ou menos qualquer coisa. Então, podemos separar isto e basicamente temos a resposta. Parece magia e até é num certo sentido. Por isso é que não gosto deste processo. Parece que só temos de memorizar um algoritmo. Mas há outros vídeos em que explico porquê que isto faz sentido. Além disso, é rápido, dá jeito e permite poupar papel, como vem aqui. Temos aqui a resposta final. E, vou ler de trás para a frente. Começando pelo resto. O resto é 487 sobre x menos 3. Este é o termo constante. Portanto, temos mais 160 mais 487 sobre x menos 3. Este é o termo em x, fica 54x mais isto tudo. Este é o termo em x², fica 17x² mais 54x mais 160 e por aí adiante. Este será o termo em x³. Fica 6x³ mais tudo isto. E, por fim, este é o termo de x elevado a 4. 2x elevado a 4. Vou apagar isto. Temos aqui o termo em x elevado a 4 e fica 2x elevado a 4. E já está. Isto, simplificado, fica assim. Convido-vos a confirmar este resultado através de uma divisão algébrica tradicional.